Música Esse é o Boas Novas no ar, Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas. Nós estamos fazendo uma continuação do programa de ontem, se você não teve a oportunidade, ontem nós conversamos com esses amigos que estão sentados aqui falando sobre como nós usamos e propagamos o evangelho através dos esportes radicais. O Gerson é um professor que pratica rafting, que se você não conhece, a gente vai mostrar alguns vídeos e fotos e temos também o Matheus Luan que faz surf, aí todo mundo já conhece, seja na praia, seja na pororoca de onde eu vim, tem que ser crente para fazer lá na pororoca, tá? O negócio é lento lá, fazer os surfistas de Cristo, surfistas da pororoca de Cristo. Mas antes, você conhece muito bem o nosso programa, eu quero ir com a nossa central de semeadores falar com o Ronaldo. E Ronaldo, eu quero só que você pontue também com os telespectadores, esse programa passa a noite e ele é muito rápido de fato, né? E às vezes as pessoas ligam e não tem uma pessoa que atenda, mas a gente tem um sistema, não é isso? De portal de voz, que a pessoa deixa os dados dela, fala um pouquinho para as pessoas que ligam e às vezes não consegue falar diretamente com o atendente. Isso mesmo, André, é um portal de voz, né? Que é uma secretária eletrônica aí para falar numa linguagem mais popular, que funciona 24 horas. Exemplo disso é a participação que eu estou na mão agora nesse momento, olha só, que é do Emanuel Neves Miranda. Ele se tornou semeador lá do norte do Brasil, Rio Branco, Acre, participando com a gente, se tornou semeador com 30 reais. E ele ligou justamente num horário em que não tinha um atendente aqui na central de semeadores, mas ele deixou os seus dados, suas informações ali salvas, gravadas no nosso portal de voz. Então, além desse horário de um programa aqui, que é só às 21h30, né? No horário de Brasília, 24 horas o portal de voz funciona nesse telefone que está passando o seu vídeo, DDD 21-2112-6300. Então, basicamente, você também não pode esquecer, no mínimo, você deixar seu nome e o número de telefone de contato, tá certo? De repente está sem crédito, liga rapidinho aí para a gente de outro estado, Mas, ó, aqui, Maria José, DDD tal, telefone tal, aí a gente retorna a ligação para você, tá bom? Mas se você já puder ter paciência ali e já deixar todos os seus dados, endereço, valor da sua contribuição, seu CPF também, você que quer um carnê como esse aqui, ó, de semeador, né? Para a gente enviar boletos para você, é importante o CPF, o banco agora está exigindo esse dado, tá certo? Mas, no mínimo, seu nome e número de seu telefone, tá bom? Então, lembrando também que o nosso canal do WhatsApp é 24 horas e o e-mail também, tá certo? Então, são três canais funcionando aí diariamente, 24 horas, continuamente, para você poder fazer contato com a gente sem problema nenhum, tá bom? Venha semear! É isso aí, Ronaldo, e não tem jeito, pode fazer pela internet, pode fazer por telefone, está com preguiça, dá para fazer por WhatsApp, né? Então, tem o canal do WhatsApp, durante todo o programa a gente está colocando os contatos para você entrar em contato com a Rede Boas Novas, mandar uma mensagem e quer fazer uma contribuição, uma doação também por, através de depósito bancário, todos os dados, durante toda a conversa que a gente vai ter aqui, você pode ter acesso, é só pegar uma caneta e fazer as anotações, tá bom? Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais boas novas no ar. Estamos de volta com Boas Novas no ar, eu continuo conversando com os nossos convidados de ontem. Recebo aqui o coordenador estadual da Missão Surfistas de Cristo do Rio de Janeiro, e ele também é secretário nacional da mesma Missão Surfistas de Cristo no Brasil, Matheus Iglesias. Também recebo um dos líderes da Missão Surfistas de Cristo e professor de surf no canto do recreio, Luan Iena, o IENIA, meu amigo, obrigado pela tua presença aqui ainda. E também recebo o diretor da escola de rafting da empresa Via Nativa. Ele também é membro da Igreja Metodista de Casemiro de Abreu, Gerson Nunes. O Gerson que, para você que não assistiu ontem e pratica rafting, eu quero rapidamente mostrar um vídeo para o pessoal, para você entender um pouco sobre essa modalidade esportiva. Dá uma olhada sobre o que é uma aula de rafting, para a gente ver. Tem como rodar para mim, não, o vídeo? Acho que a produção vai voltar daqui a pouco. Enquanto a gente conversa com o Gerson, vocês já podem estar a rodar se estiver preparado. O Gerson me falou, no programa de ontem, eu achei sensacional um pouco a estratégia, que é, está aí agora o vídeo enquanto a gente fala, mas vocês aproximaram o esporte da igreja e estão começando a formar as pessoas da igreja para que elas se tornem instrutores do rafting. Sim, que é hoje um guia, né? Uma pessoa que atende ao turismo. A nossa região tem um potencial muito grande. Isso é interessante, né? Acho que fomenta tudo. Sim, a economia, né? É muito bom envolver o pessoal, o povo da igreja nisso. Sim, eu acho que a minha empresa mudou muito depois dessa parceria, dessa aproximação da igreja, o ambiente. Tudo mudou em função dessa parceria. Então, o que a gente precisa desenvolver agora é essa coisa que eu vou aprender com os meninos aqui, vou tentar levá-los lá para eles conhecerem o raft e a gente tentar... Mas o amor de surf, deve ser ruim de raft, esses dois que eu vou te falar. Não, a gente até tentou lá um stand-up na corredeira. Levamos cada tabaco lá, terrível. E eu tinha vontade de inserir na escola essas aulas de stand-up na corredeira. Não tem muito a ver com o trabalho de vocês, mas eu acho que essa coisa, essa didática de aplicar o evangelho, essa didática de como falar com o jovem, acho que é isso que a gente gostaria que vocês dessem a honra de ir na nossa região e ajudar a gente a introduzir isso na escola. Acho que vai ser um fato muito interessante. E, de fato, o que os surfistas de Cristo já estão fazendo no Brasil e fora do Brasil, eu também acho algo sensacional. Nunca vi. Por exemplo, eu falei no último programa de alguns materiais. Eu estou aqui com a Bíblia do Surfista. E é interessante, eu já tive uma Bíblia dessa, na verdade, até tenho até hoje, mas abre, ela tem vários, aqui na frente, vários conteúdos específicos. Aqui, olha. Surf, uma tribo mundial, surf e religião. Então, eles abordam várias temáticas que têm a ver com as pessoas que todo dia estão praticando o surf. Fora isso, esse aqui também achei sensacional, leitura rápida e fácil, é o Evangelho de João. Uma cartilhazinha que, de fato, isso aqui é distribuído gratuitamente. Sim, o Evangelho de Bolsa do João, que a gente utiliza nas nossas reuniões. Então, durante o nosso evangelismo, nas reuniões e durante a reflexão bíblica, a gente distribui um para cada um. E esse é um livrinho que é grátis, é dado gratuitamente para... Subsidiado pela missão, que compra vários e tudo. E não, é muito bonito. Tom Veiga, para quem não conhece, é o artista que está fazendo a capa, ele faz muito surf e arte. Eu tenho alguns quadros dele, mas eu achei muito interessante também as abordagens internas. Tem vários tipos de testemunhos de surfistas, né? Que eu acho que isso, de alguma maneira, isso para qualquer esporte é muito bom. Quando você tem um grande campeão que professa a fé cristã, isso é uma ponte muito boa de aproximação com as pessoas. Vocês têm testemunhos de pessoas... Sim, são vários surfistas profissionais que estão incluídos dentro dessa bíblia do surfista. São pessoas de renome, pessoas que ganharam campeonatos mundiais, como o CJ e o Rob Good. São pessoas que fizeram... O Rob Good é uma lenda do surf. É uma lenda, isso. Ele se aposentou há pouco tempo. Então, todo mundo conhece, todo mundo olha para ele e vê como um exemplo. Então, ele aqui dentro fala um pouco sobre como ele chegou a... Como ele se converteu à fé, como que ele se tornou cristão. E isso, todas as pessoas pegam como um exemplo. Olha, aqui, ó. E eu estou vendo uma coisa muito interessante, abrindo um pouco aqui da... Da cartilha, né, de evangelismo que vocês fazem. Porque, necessariamente, o evangelho de João, ele é propício aos temas que eles abordam? Facilita um pouco a conversação? Sim, ele é o mais simples de poder entender, né, e de mostrar... É o que eu falo com as pessoas, aceitou Jesus? Exatamente. Pega a bíblia, abre João. Abre João. Lê João, depois tu vê o resto. É verdade. Pode ir para Gênesis e tudo mais. Vai em João primeiro que não tem... Enfim. Mas eu achei interessante que aqui no final, olha, tem até, por exemplo, algumas temáticas, ó. O evangelho de João é o nosso dia a dia. Então, olha, Deus nos ama, quem é nosso melhor amigo, quer receber salvação, procura a verdade, tem dúvidas quanto à sua fé. Essas são temáticas simples, ó. Sente-se deprimido, tem medo da morte, sente falta de segurança, sente solidão. São coisas que todas as pessoas vivem. E vocês parecem que tratam de maneira muito prática, né? E não somente pessoas de renome no surf, como profissionais, mas também shapers, pessoas que fazem pranchas, como um shaper havaiano chamado Eric Araukawa. Ele está aqui e ele diz assim, Engraçado, uma vez me perguntaram, qual a coisa mais importante que você aprendeu através do surf? Minha resposta foi, a coisa mais importante que aprendi com o surf foi que o surf não é a coisa mais importante. O que é mais importante para ele? É Cristo. Então, ele, como uma lenda do shaper no Havaí, no norte do Havaí, que é a pessoa que faz prancha, ele mostrando aqui, dando o seu testemunho, né? E, de alguma forma, para muitos de vocês que estão nos assistindo e não têm, talvez não moram em uma cidade que tenha litorânea, que tenha praia, e eu não sei também como é que as localidades rafting, deve ser difícil também você achar um local propício para a prática. Mas, quando você começa a praticar, eu digo isso pela prática mesmo, eu tento fazer aulas e assim que eu tenho um tempo livre eu vou, se você não descuidar, vicia mesmo, vira uma religião, um negócio, você quer todo dia surfar, todo dia estar junto, porque o ambiente é muito bacana também. A gente sofre sete da manhã, de vez em quando antes de vir para a TV, quando chega lá já está lotado de gente. O ambiente do surf é um pouquinho assim, né? É verdade, hoje, hoje em dia até seis da manhã já tem a galera e... Já está caindo? Todo mundo caindo. E a gente tem um grupo aqui de uns pastores, um pessoal que surfa, a gente, vamos cair, não sei o quê. E quando você está nesse dia a dia praticando, é algo tão prazeroso que, de fato, são locais, eu acho, que o esporte radical, principalmente esses dois que têm contato com a água, que para mim é diferente de qualquer outra coisa. Você tem contato com a água, é algo... Todo dia é diferente, né? Não é? É maré, é vento, é temperatura. Então, é uma situação que não se repete. Eu acredito que o surf, vocês disseram até com mais evidência. Corredeiro ainda tem assim, fica dois, três dias de um volume, não é aquela coisa tão... muda tão rápido como é o surf. Mas, assim, o cenário todo dia é diferente. Hoje eu amanheci o rio completamente vermelho, porque choveu muito na minha região ontem à noite, ainda estava chovendo, agora já começam a chegar as chuvas, aí ele começa agora num processo de transformação, todo dia ele está em um tom diferente. Mas já aconteceu de um dia que está tão complicado que você chegou a ter medo, e falou assim, me livra. Esse é o dia da alegria. Esse é o dia da alegria, quando está o negócio tão... Porque teve um dia, lembra naquele dia que caiu aqui no Rio de Janeiro, aquela obra da... São Corrado, da ciclovia. Da ciclovia. Foi um dos dias... Não foi? Uma a gigante, não sei o quê. Eu acho que não tinha conseguido falar com ela no dia, eu fui surfar naquele dia, meu Deus do céu, eu acho que foi uma das únicas vezes que eu falei, senhor, me salva nesse negócio, porque a onda pega na tua cabeça, irmão, o cara tem que ser crente mesmo. É bom isso também, você ensina, porque o cara não quer aceitar na hora, e quando ele está lá de baixo, que está pegando na cabeça, eu duvido se o cara falasse, senhor, me livra dessa. O cara vem aqui rapidinho. Não existe ateu nessa hora. Não tem nada, não tem ateu. Tu fala isso, Luiz, já passou por uma situação dessa também, Luiz? Já, também. De pegar que complicar, não sei no Brasil, você já surfou também fora, vive me convidando para ir para surfar em... Em Chicama, no Peru. No Peru, dizem que tem boas anos e tudo. Mas já passou por situações, você falou, senhor? Já, já. Até antes de ter contato com Deus, assim, no surf? Até antes de ter contato. Qual era a tua percepção? Que é uma coisa interessante, tu cresceu na praia, né, Luiz? A tua cultura, teu pai, enfim, tão envolvidos com o surf e a vida de vocês é o surf, né? Não só na questão ministerial, mas na questão de vida, de trabalho também, embora você piloto, tem outras coisas que você está colocando aí como proposta de vida, mas qual era a tua percepção sobre religião, sobre crente, sobre Deus antes de conhecer o surfista de Cristo? Tipo, eu costumo falar que o surfista é um cara, entre aspas, já religioso, espiritualizado, né, pela questão da praia, pela questão do mar, aquilo tudo, e o surf torna uma religião mesmo, o cara se torna meio independente de Deus, olhando a natureza, não sei o que, só que chega uma hora que não tem como, e eu tinha uma percepção assim, o crente é um cara chato, sabe, o crente é um cara diferente, aí, depois que eu comecei a ir na reunião que eu havia comentado, né, aí eu vi a galera do surf, caras que se tornaram referências pra mim, assim, cara, uns caras muito loucos que entram na água, assim, vai se tornando diferente, até na questão de rabiar, né, que tem... Não tem isso mesmo, né, de respeito ao critério da... Existe todo um código de respeito do surf, é aquilo, o cara, o cara crente, ele dá até uma rabarada menos, ele respeita mais a onda dos outros... É importante mencionar que o surf é um esporte egoísta. É, não é, diferente do rápido que ele falou, cada um por si, e deu uma O surf é um esporte egoísta, com o crescimento do surf, mais gente dentro da água, é como se você tentasse jogar futebol, eu sei que muita gente não mora num lugar onde tem onda, onde tem praia, mas como se você tentasse jogar futebol com muita gente no campo. De 11 contra 11, 30 contra 30, coloca pra ver, não acontece nada. Quantas pessoas podem tocar na bola? Só uma, de cada vez. É a mesma coisa que um surf, é uma pessoa pelo lado da onda. Não, e dá briga. Por isso que vocês passam o dia inteiro lá, então... Não, e dá briga, eu já vi uns negócios feio mesmo. Ali no canto do recreio, ali, só Jesus. Não, tudo só vê cabeça de gente, parece aquela... Vocês já viram umas fotos que tem de um balneário na China em fim de semana, que só vê cabeça, não vê água, é o recreio em dia de sol no fim de semana. A gente vai pro rápido break, daqui a pouco a gente fala mais um pouco sobre a experiência que eles tiveram com o surf, com o raft, e como também o trabalho que eles têm desempenhado como missionários, que tem rendido muitos testemunhos de conversão pra glória de Deus. Vamos pro rápido break, daqui a pouco a gente volta pro último break, não sai daí. Último bloco do Boas Novas Nois, estamos falando um pouco sobre rafts, sobre surfs, sobre esportes radicais. E esse pessoal usa, é uma ferramenta, são surfistas, mas é uma ferramenta que eles usam também pra aproximar as pessoas de Cristo. Teve aqui na Boas Novas por muito tempo um programa chamado Vamos Nessa, que foi um programa que eu apresentei, o início dele foi há mais de 10, 12 anos atrás. Eu tô até com medo de chamar esse vídeo pra ver o que vai ter do outro lado. Mas como era feito aqui no Rio de Janeiro, talvez a maior pauta ou temática do programa era sempre o surf. Eu fazia vários esportes radicais, mas o surf era o primeiro. E nessa época eu não fazia nada, nem aulinha. E eu comprei uma pranchinha legal, lycra, me achava o surfista e tentava surfar. E a gente vai ver um pouco sobre um dia que tava meio complicado pra surfar, veja só. Galera do Vamos Nessa é o seguinte, a gente veio aqui na praia de Itacoatiara, eu acho que vocês lembram da última vez que a gente veio aqui, enfim, passamos vergonha aqui na praia, tava lotado, mas hoje a gente vai fazer uma coisa completamente diferente. Vocês tão acostumados quando eu vou pra praia e surfo junto com o pessoal, né? Hoje é diferente porque eu não tenho nem coragem de entrar no mar, porque ele tá monstro. E do meu lado tá o Dudu Pedra, fala Dudu, beleza parceiro? Du, é como eu tava falando aqui, sempre quando eu vou fazer alguma matéria com a galera, a gente vai bater papo, eu faço o esporte, sei lá, o cara for piloto de avião, eu piloto. Se o surfista a gente já veio aqui, eu surfei. Hoje não tem condição. Cara, meu pastor falou, ó, tá aí uma galera aí filmar, fazer uma matéria e lá do cara vai cair. Se não cair, não for nem gravado. Não, o cara vai cair pra trás, quando ele olhar pra praia. Foi isso que aconteceu, a gente chegou aqui, cara, a gente parou o carro lá em cima, eu falei assim, ih, tá pequeno, porque lá de cima tem essa impressão, porque eu não vi, porque a gente não tinha visto as pessoas e a pedra é enorme, então assim, a proporção, tu vê, não, tá pequeno pra caramba. Daqui a pouco eu vejo um pontinho, outro pontinho, três pontinhos, e tem gente na praia, daqui a pouco sobe a onda, assim, ah. Meu Deus do céu. Senhor, tu és fiel, senhor, tu és bom. Só a cabeça, garota, magrinho, vamos ver essas imagens. Vamos nessa, era um programa semanal, ele ia pro ar todo sábado, mas era um programa sensacional, muito complexo. A gente fazia sempre três externas, com esportes diferentes, misturava num programa só, era uma loucura, muito bom. Ele deixou saudades, muitas pessoas até hoje que, enfim, eu estou fazendo o Boas Novas no ar, mas me encontro, falam, André, volta com Vamos Nessa, daquele tempo. Foi um programa que, de fato, marcou muito diferente de tudo que era feito antes na televisão cristã. A televisão cristã era só programa de entrevista, bíblia e pregação. Esse foi um programa de esporte radical de um doido que era eu, que nunca fez nada na vida e tentou ser sufista, ser paraquedista e outras coisas, mas, inclusive, fiz rafting também. A gente fez rafting bonito, que é um local maravilhoso, o nome já fala tudo. Mas foi muito bom a gente lembrar de produções que a Boas Novas fez há muito tempo atrás e tem história. É muito bom ser semeador e participar da Rede Boas Novas por tudo que ela veio construindo na televisão cristã. Eu quero que tu fale, pessoal, qual foi a tua primeira experiência com surf, e perguntar se eles já fizeram rafting. Mas tu estava contando para a gente a tua experiência com surf, né, Gerson? É, eu tive uma experiência, eu remei, assim, daqui no seu pé, assim, que eu consegui ficar na prancha. Meio segundo, né, Edar? Eu estava falando para eles aqui que eu passei a entender essa paixão pelo surf, que até então eu não conseguia achar nem graça. Comecei a entender a coisa maravilhosa que é ficar em uma prancha, né? E na corredeira, eu fui criado na corredeira, a vida inteira trabalhei na corredeira, não tem volta. Se você errar aquela onda ali, aquela corredeira, já era. Só depois botar o barco no jipe e voltar, né? Já o surf possibilita isso, você ficar o dia inteiro ali tentando acertar aquela onda, né? Tem isso rápido mesmo, desce tudo, bota um bode, sobe. É, o rafting, a gente até arrisca lá nas colinhas, a gente bota o barco nas costas, volta para dropar de novo aquela corredeira, no intuito de melhorar, né, o desempenho. Já com o cliente, não. Desceu, encalhou, desceu de lado, tombou, embarca todo mundo e vai embora, já era. E o rafting não é uma modalidade que a pessoa volte para fazer com frequência naquele rio. Ele faz, pode ser em outro destino, em outro rio, né? Não é uma coisa assim que ele fique frequentando aquele rio para aprimorar. Ele faz e não volta mais. No contato, a gente já falou muito sobre praia e quem conhece, de fato, tem algo diferente de você estar em contato com o mar e tudo. Facilita a abordagem de falar de Deus, de falar de Jesus para pessoas que convivem com a criação de uma maneira tão particular que nem o surf? Sim, se você um dia for para a Grumari, aqui no Rio de Janeiro, e participar de uma de nossas reuniões, você vai olhar para o lado, vai ver o mar lindo, com várias ilhas, e do outro lado vai ver a montanha intacta, todo verde. Isso com certeza facilita. Aqui, Léo, se eu quero perguntar bem que Deus existe, olha o redócrime. Olha o redócrime. Dá uma olhadinha, não vou nem falar, não. Propícia, tem essa facilidade, né, Léo? Tem, tem muita facilidade. Costumo, assim, sempre que vou surfar com um aluno, amigo, assim, mostrar, assim, olhar, olha aí, cara, isso daí era sem forma, vazio, meu Deus criou. Ele já viu que eu estou mandando essa. E sempre procuro estar orando também, assim, como o Gerson estava falando, fez uma oração durante um raft, eu sempre faço, assim, com os alunos na entrada e na saída. E aí tem dias que o cara fala que esqueceu de orar. Já aconteceu isso uma vez, eu estava contigo com outro, um rapaz também jovem, e disse aqui, que entrou, não vai orar hoje, não, senhor, obrigado pelas ondas, é aquela oração, é aquela oração top de que tem no surf. Não, realmente, se uma pessoa está assistindo a gente agora, quer entrar em contato, eu acho que a gente está mostrando os contatos, os e-mails de cada um deles, mas se alguém se interessa, gostei do surfista de Cristo, achei legal, tenho interesse até de conhecer não apenas as pessoas, mas o ministério, talvez até trazer para cá, que eu acho que tem um ambiente para isso, como é que faz isso? Tem como entrar em contato e levar pessoas ou até o próprio ministério para alguma outra localidade? Claro, com certeza, é só entrar em contato com a gente, e pelo Facebook, nós temos um Facebook da Missão Surfista de Cristo do Rio de Janeiro, mas também existe o Facebook, a fanpage da Missão Brasil. Então você pode entrar em contato com qualquer um deles, que é a Missão Surfista de Cristo RJ, é mandar uma mensagem, que a gente responde no mesmo dia, e a gente tem um grupo de WhatsApp, que inclui muita gente aqui do Rio de Janeiro, falando das reuniões, falando de como estão as ondas, falando dos campeonatos que estão rolando, então a gente sempre tenta mandar no grupo também as informações mais atuais do surf, e parabéns, amigão, pelo seu trabalho, tá bom, Lonzão? Parabéns também, Júlio. E se vê, talvez, sábado, estamos juntos lá, caindo junto. Júlio, parabéns também pelo seu trabalho, que Deus te abençoe, e que bom que a gente fez esse encontro, como você falou, né, de ver pessoas que usam, talvez, o mesmo talento que você tem para o esporte, e têm alcançado uns patamares interessantes. E eu estou levando essa semente deles, e vou tentar levá-los lá, na nossa corredeira, para tentar melhorar essa relação nossa com o usuário, tentar achar esse mesmo caminho. Tá bom, obrigado pela tua presença, amigão, obrigado pela presença, pelo material, parabéns pelo material, diga-se de passagem, tudo muito bonito, muito bem feito, tanto a Bíblia quanto isso aqui, a camisa é maravilhosa, eu quero um adesivo desse para botar na minha prancha, tá? Tirar uma onda aqui de surfista de Cristo, essa aqui é minha? Vai ficar, se não é, já é. Era do Luan, era do Luan, obrigado pela presença, muito obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe, e até a próxima Boas Novas no Ar, tchau, tchau. Boas Novas no Ar